Notícias da Agência IBGE Base Cartografia Título IBGE lança manual e contribui para padronizações dos nomes geográficos Data 17 de julho de 2023 Destaques O manual de coleta de nomes geográficos visa atender as demandas de produtores de mapeamento, escolas, universidades e instituições. Nomes geográficos são nomes próprios usados para se referir a um lugar, uma feição ou áreas específicas como vilas, bairros, montanhas, etc. A publicação detalha cada etapa do processo de coleta de acordo com as recomendações do Grupo das Nações Unidas de Especialistas em Nomes Geográficos. 1. Guégeno É também um manual votado para uso internacional e seu lançamento é esperado por diversos países lusófonos, que usam a língua portuguesa, já que contribuirá com o trabalho realizado no âmbito da divisão dos países de língua portuguesa. 2. O IBGE lançou hoje, dia 17, o Manual de Coleta de Nomes Geográficos, que detalha a metodologia desenvolvida e usada pelo órgão no processo de coleta de nomes de lugares. O manual, desenvolvido a partir da experiência dos técnicos do IBGE em campanhas de mapeamentos ocorridas em diferentes épocas e locais do território brasileiro, objetivo é fornecer uma metodologia consolidada e aprovada para os produtores de mapas, escolas e instituições públicas e para qualquer pesquisador que deseja desenvolver projetos em toponímia. 3. Nomes geográficos são nomes próprios usados para se referir a um lugar, uma feição ou áreas específicas. Alguns exemplos são nomes de estados, municípios, vilas, bairros, montanhas, cursos d'água, hospitais e lugares sagrados. 4. O uso primordial dos nomes geográficos é de referência e de identidade. É comum as pessoas organizarem e comunicarem a organização do espaço. É onde você mora, onde você pega ônibus, para onde você viajou semana passada. Todas essas questões são respondidas com nomes geográficos. Se fossem respondidas com coordenadas geográficas, a dúvida permaneceria. O nome geográfico é uma referência sólida de conhecimento geral, por isso permite o fácil referência e comunicação. Um exemplo é o pico dedo de Deus, que fica na Serra dos Árbuns. O pico é uma feição que se diferencia da serra por ter um nome. Caso não tivesse, não seria percebido como um elemento diferenciado dela e não nos referenciaríamos a ele de forma particularizada. Esta percepção do pico como feição diferenciada é comunicada pelo nome geográfico. Explica a pesquisadora de coordenação de cartografia do IBGE, Ana Cristina Rezende. A pesquisadora alertou que, para que se possa usufruir de todo o potencial inerente aos nomes geográficos, no entanto, é preciso minimizar os equívocos na identificação das feições e na recuperação das informações nelas contidas, produzindo uma economia de tempo e dinheiro ao aumentar a eficiência operacional em todos os níveis do governo, indústria, comércio e educação. Ana Cristina acrescenta que são numerosas as áreas de atividade, cujo funcionamento eficiente depende da consistência na nomeação de lugares, como fabricantes e usuários de sistemas de navegação de superfície, aéreos e marítimos. Isso porque os nomes geográficos são as principais ferramentas usadas para a busca de informações sobre lugares na web e na infraestrutura de dados espaciais e DEs dos países e sistemas de informação geoespacial em geral. Também são beneficiadas as agências estatísticas, que baseiam seus censos populacionais e pesquisas sociais sobre lugares povoados nominados. Recentemente, os índices de nomes geográficos foram usados para subsidiar a delimitação de setores censitários para o Censo 2022. Os nomes geográficos não são menos importantes para as autoridades da lei e da ordem, tais como a polícia, as forças armadas e serviços de emergência, como os bombeiros e redes de ambulância, equipes de resgate aéreo e marítimo e agências de ajuda humanitária, que precisam responder rapidamente aos acontecimentos em algum local. Também no controle de desastres naturais, os nomes geográficos têm um papel de destaque. O mundo corporativo se beneficia dos nomes geográficos precisos para o desenvolvimento de marca, em especiais em indicações geográficas completa. Internacionalmente, o manual será usado por diversos países lusófonos, contribuindo com o trabalho realizado no âmbito da divisão dos países de língua portuguesa, do Grupo das Nações Unidas de Especialistas em Nomes Geográficos, vice-presididos no momento pelo Brasil representado pelo IBGE. Com o guia detalhado das etapas de coleta de nomes geográficos, partindo da fase de preparação, passando pela atividade de campo até a conciliação do trabalho no gabinete, o manual apresenta com clareza a importância de cada etapa de acordo com as recomendações da UNGNGN, que define que o nome oficial deve ser aquilo de uso local e atual. A amostra de documentos provenientes de coletas executadas por equipes do IBGE ilustra a publicação, o que facilita a compreensão das diretrizes e possibilita a melhor visualização dos resultados esperados. A melhor fonte para se conhecer o uso local e atual é naturalmente o próprio local. Existem nomes que podem ser coletados em gabinete, mas locais menores, feições menos expressivas, a fonte é o campo, pois o nome geográfico é dinâmico e ele pode ser modificado. Além disso, o nome precisa ser padronizado, inclusive na questão da grafia. Uma forma de alcançar essa padronização é buscar a motivação do nome. Um exemplo é o rio Água Suja, que faz referência à água imprópria, mas se fosse grafado Água Suja com IF seria uma referência à confusão, desentendimento. Essas histórias são encontradas em campo. Algumas feições são reconhecidas por mais de um nome geográfico, como por exemplo a Serra do Rio Grande ou Serras dos Cristais, no município de Diamantina, Minas Gerais. Neste caso, os dois nomes são adotados para designar a feição, sem juízo de valor sobre elas. Quando se trata de feições criadas por lei, ainda que o nome geográfico que consta na lei de criação ou no descritivo dos limites não seja mais encontrado em levantamento de campo, ele deve ser mantido como principal. Em caso de nomes variantes, o nome da lei de criação vem primeiro, seguindo pela conjunção ou e o nome que ele é conhecido extraoficialmente. Isso é sempre seguido na cartografia quando tratamos de feições citadas em descritivos de limites entre unidades administrativas. Por exemplo, o nome de um rio que pode constar um nome na lei, mas que pode ser conhecido localmente de outra maneira. É importante a indicação dos dois nomes, para que não esteja perdida a intenção do legislador ao citar o nome para definição do limite, nem causar confusão na população local que pode conhecer a área de outra maneira. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando o rio, os dois nomes do rio, rio Aguapeí, que é o nome oficial que está na lei, ou rio Feio, que seria o nome conhecido na comunidade. As diretrizes propostas no manual podem ser aplicadas em quaisquer tipos de projeto, nas mais diversas organizações e áreas de conhecimento, independente de recursos digitais. Então, você clica aqui no manual, vai abrir o manual aqui. Ele tem 56 páginas e ele basicamente tem algumas regras que falam como você deve padronizar essa nomenclatura. Então ele fala aqui como que a toponímia é dividida. Você tem o termo genérico, que descreve o local, como pode ser o rio, fazenda, uma montanha, e o termo específico, que é o nome próprio, vamos dizer assim, que a gente chama de determinante. Então você tem como exemplo aqui, rio, negro. Rio é o termo genérico determinado e o negro é o termo específico determinante. Então ele fala aqui como você deve descrever, por meio desse fluxograma, que são três etapas, preparação em gabinete, atividade de campo e a consideração em gabinete. Então ele fala que é importante tirar as fotos, também criar uma tabela, um quadro, que é esse quadro aqui, que tem o item, nome geográfico, as coordenadas geográficas, o tipo de infeição, rua, cidade, fazenda, curso d'água, etc. As dúvidas que surgiram no gabinete, o nome geográfico atualizado, se o nome é outro, soluções justificativas e informações de campo. E aí ele faz a análise de comparativa para escolher qual o nome vai ser usado. E aqui ele dá um exemplo de como, de um preenchimento desse quadro, está vendo? Então o identificador 1, nome geográfico, Picassinho. Aí ele fala localidade, aglomerado rural isolado, lugarejo. Aí ele fala assim, dúvida do gabinete, checar a grafia. Então isso daqui é feito durante o gabinete de campo. Aí a caderneta de campo, que vai ser aqui uma ficha para preencher com o nome do projeto, o entrevistador, que é o cara que está fazendo a coleta em campo. Informante é a pessoa que está respondendo as perguntas. Geralmente ele tem que ser um líder da comunidade ou uma pessoa que conhece bem a região. Então ele coloca aqui a numeração, o nome geográfico fornecido pelo informante, variante se tem outros nomes e algumas observações relevantes. Então aqui ele tem um exemplo de preenchimento. Às vezes ele fala que se você não encontrar o informante, você tem que se basear nas placas ou letreiros que tem no local. Então basicamente, e aqui é o quadro já atualizado, digitar. Então ele tem aqui as informações, as considerações finais. E aqui ele mostra, no apêndice aqui, documentos que podem servir de referência durante a etapa de gabinete. Então aqui, base cartográfica, Google Earth, mapas rodoviários, documentos da prefeitura, etc. Beleza? Então é isso, eu vou deixar o link aqui desse manual e também o link da notícia. Até mais, obrigado.